Oi meu nordeste, melhor época do ano essa aqui ó Ela espera o ano inteiro pra chegar o São João Quando o Diego mete junho eu sei de logo qualquer não Borrosão com bregadeira dominando o paredão Quando o rucão subiu, Carolina foi no chão Carolina vai 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 no chão Taca fogo na matira Taca fogo no pepecão Taca fogo na matira Taca fogo no pepecão Fogo no pepecão Fogo no pepecão Fogo do pepecão, da frente do paredão Fogo do pepecão, fogo do rabetão Fogo do pepecão, fogo do rabetão Ela espera o ano inteiro pra chegar o São João Quando o Diego vai ter junho acende logo qualquer não Cozão com bregadeira dominando o paredão Quando o Lucão subiu, Carolina foi do chão Carolina, vai do chão Carolina, vai do chão Taca fogo da madeira, taca fogo do pepecão Taca fogo da madeira, taca fogo do rabetão Taca fogo da madeira, taca fogo do pepecão Taca fogo da madeira, taca fogo do pepecão Fogo do pepecão, fogo do rabetão Fogo do pepecão, da frente do paredão Fogo do pepecão, fogo do pepecão Fogo do pepecão, fogo do rabetão Boyzinho, o rei da bregadeira Pra bater no paredão Vai que, vai que, vai que, vai Vem, 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 vem Alô, erótico Explode Fogo do pepecão, fogo do pepecão Fogo do pepecão, fogo do pepecão